ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Disputa por criança haitiana vai parar na delegacia e ex-deputado federal Sabino Castelo Branco é acusado de tirar a menina da família à força. Em Parintins, polícia procura por homem que aplica golpes de venda de TV a cabo. Dupla de adolescentes assalta ônibus na zona leste da capital e cobrador sai baleado. Dono de loteria é assaltado e bandidos levam 190 mil reais. E ainda, autoridades de saúde alertam grávidas a fazerem pré-natal com rigor devido ao Zika vírus. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Um homem foi preso por falsificar chassis de veículos. Ele usava documentos do Detran e revendia as motos roubadas aqui na capital. Daniel Silva dos Santos é suspeito de falsificação de documentos e adulteração de sinal de veículo automotor. O Daniel comprava principalmente motos roubadas por cerca de 800 reais. Depois, remarcava o chassi e esquentava o documento. Com esses documentos extraviados do Detran, ele preenchia com base na identificação e na remarcação do chassi e vendia por cerca de 2.500 reais. Ainda não se sabe quantas motocicletas foram adulteradas e quem forneceu os formulários do Detran. Com o Daniel, a polícia apreendeu documentos falsos, impressora, além de um kit para remarcação de chassi. Ainda nesta quinta-feira, foi apresentado de Orley dos Santos. Ele trabalhava como mecânico e usava a própria oficina para desmanchar veículos. O acusado já tinha sido preso no ano passado pelo mesmo crime. Ele foi flagranteado em julho do ano passado, porque ele tinha botado as peças de um veículo roubado num carro de um cliente. E aí o cliente percebeu que o carro não estava funcionando direito, denunciou ele, os policiais foram lá e prenderam ele flagrante. Por estelionato e por adulteração, no caso, foi de um motor que ele usou nesse outro veículo. A oficina de desmanche fica no Santa Itelvina, na zona norte aqui de Manaus. A polícia ainda não sabe quantos carros foram desmanchados, mas investiga para chegar até o grupo que cometia os roubos. Pelo que nós podemos averiguar inicialmente, já sabiam que ele operava, que ele recebia esses veículos para vender as peças. Então, os ladrões de veículos já levavam os veículos diretamente para ele. Os suspeitos foram levados para a cadeia pública de Manaus. A disputa por uma menina haitiana, de três anos, foi parar na delegacia. A cuidadora da criança acusou o ex-deputado federal, Sabino Castelo Branco, de ter tirado a menina da família à força. Não é isso, Amaral Augusto? Exatamente, Marcela. O caso ganhou repercussão depois que o tio da criança, o haitiano Lúcius Popoti, denunciou o ex-deputado Sabino Castelo Branco à polícia. Segundo o Lúcius, Sabino está com a menina sem o consentimento da família. O pai da criança trabalha em São Paulo e a mãe está no Haiti. O senhor não deu ela para ele? Não, não. Porque o pai dele não aceita. Uma outra denúncia partiu de uma senhora chamada Ana Cláudia. Ela cuidava da menina enquanto o tio trabalhava. Ela disse ter sido agredida pelo ex-deputado enquanto estava na frente de uma igreja, indo em busca da criança, Sabino a agrediu e tirou a criança dos braços dela. Inclusive, esta senhora, Ana Cláudia, esteve aqui no Ministério Público do Estado e prestou uma denúncia formal contra o ex-deputado. Quando eu falei que a gente ia levar ela, ele passou a mão para pegar ela, machucou meu estômago e puxou ela do meu braço, bruscamente, que feriu, acho que foi com a chave do carro que estava na mão dele, alguma coisa assim, que feriu e me machucou. Já foi pedido o mandado de busca e a apreensão da criança porque não tem motivo para ela estar com ele. Sabino Castelo Branco negou as acusações de agressão e disse sim estar cuidando da criança e que deve fazer aquilo que a justiça determinar. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. E agora que são 18 horas e quase 21 minutos aqui na capital amazonense, tem mais novidades sobre esse caso da criança haitiana, por isso a gente vai conversar novamente, agora ao vivo, com o repórter Amaral Augusto, que está na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. Boa noite para você, Amaral. Olá, Marcela, muito boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Pois bem, aqui na Delegacia Especializada na Proteção à Criança e ao Adolescente houve mais um capítulo dessa história um tanto complicada de se entender. E desta vez ele foi protagonizado pelo advogado do ex-deputado Sabino Castelo Branco. Nós conversamos com o advogado Leonardo Toledano, que disse o seguinte, Sabino pediu à Justiça a guarda temporária da criança. Essa guarda foi negada e a Justiça determinou que imediatamente ele entregue à criança a vara especializada na proteção da criança e do adolescente. Também conversamos com a delegada substituta aqui da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente, Regiane Lacerda, que nos informou o seguinte, todos os procedimentos foram executados, no entanto, ela não poderia revelar detalhes acerca dos procedimentos porque envolvem uma criança e ainda mais, uma criança estrangeira. É importante a gente lembrar que os pais não estão aqui em Manaus. O pai da menina, que estaria no estado de São Paulo, houve a informação de que não está mais. E a mãe continua, permanece no Haiti. Portanto, o tio seria a pessoa ideal para ficar com a guarda, também não tem condições de mantê-la aos cuidados de alguém. Por isso que ele conta com o auxílio de outras pessoas. O advogado, hoje à tarde, aqui na delegacia, acabou sendo hostilizado pela outra parte, mas disse que Sabino Castelo Branco deve, sim, entregar à criança, nos próximos dias, à vara especializada na proteção da criança e do adolescente. Eu volto com você aos estúdios, Marcela. Obrigada, Mara Augusto. Ao vivo da Delegacia de Proteção ao Menor, lá na zona oeste aqui da capital. E em Parintins, a polícia procura por um homem que tenha aplicado golpes de venda de TV a cabo. Pelo menos 10 vítimas foram identificadas. O falso vendedor se apresenta uniformizado, com crachá e contrato timbrado da operadora. Ele pede o pagamento, em dinheiro, de uma taxa de adesão no valor de R$ 50, para que o cliente possa ter acesso imediato ao sinal da TV a cabo. Pelo menos 10 pessoas caíram no golpe aplicado por Pedro Paulo. A polícia já sabe que Pedro Paulo não é o nome verdadeiro do homem que está vendendo assinaturas falsas de uma operadora de TV a cabo aqui em Parintins. Esta senhora foi uma das vítimas do golpista. Foi no nome do meu filho, ele fez tudinho e disse que ia estar lá no outro dia. Se não viesse de tarde, mas que de manhã, passou já tem mais duas semanas isso e ele não apareceu. Ele é branco, alto, magro. O delegado adjunto de Parintins, Reinaldo Figueira, pediu a outras vítimas do golpista que procure o DIP local. Isso daí pode sim configurar um estelionato. Nós já estamos colhendo informações dessas pessoas. Pedimos até para as pessoas que foram enganadas nessa situação, venham até a delegacia de polícia, registrem o boletim de ocorrência, tragam informações em relação a essa pessoa, de como é, as características físicas delas, se sabem onde é que ela mora, alguma informação. E o alerta que fica é, aquelas pessoas que desejarem contratar um sinal de TV, seja para o satélite, TV a cabo, enfim, uma situação dessa, procurem diretamente uma loja, uma empresa, representante mesmo, para fazer esse tipo de contrato. Um ex-presidiário foi morto na noite dessa quarta-feira dentro da casa dele na Compensa, zona oeste da capital. Ronaldo Aguiar, conhecido como Olhão, tinha 21 anos e foi morto com cinco tiros. Ele passava roupa quando foi surpreendido pelos assassinos, que já invadiram a casa atirando. Segundo a família, Ronaldo deixou o presídio em agosto do ano passado, onde cumpriu pena por tráfico de drogas. Vizinhos disseram que ele cometia assaltos e vendia drogas na área. A polícia suspeita de acerto de contas. Três pessoas já morreram este ano atropeladas no trânsito da capital. Muitas vezes a imprudência é do motorista, mas a falta de consciência do pedestre também é um problema. Torquato Tapajós, uma das avenidas mais movimentadas da capital. Os carros passam a uma velocidade de 60, 70, 80 quilômetros por hora. Mas o tráfego intenso não intimida pedestres. Esses aí esperam quase 15 minutos para atravessar a avenida. Tem que atravessar, ver uma faia da distância dos carros e aproveitar a oportunidade. Nesse trecho não há passarela, nem faixa de pedestre e tem uma parada de ônibus articulado. Difícil para quem caminha, imagina para quem pedala. O carro falta passar por cima da gente, tem que esperar. Mais à frente, na altura do Novo Israel, foi preciso uma faixa de segurança para diminuir os casos de atropelamento. Mesmo assim tem gente que se arrisca fora da faixa. Onde tem semáforo é muito mais fácil. É só apertar o botão e esperar ele abrir. Mas ainda assim, tem gente que anda com tanta pressa que nem tem paciência de esperar. Atravessa antes mesmo do sinal estar verde para o pedestre. Aí já viu, né? É um risco desnecessário. Não adianta atravessar na faixa se o sinal está fechado para o pedestre e aberto para os carros, né? Melhor mesmo é perder alguns segundos. A maioria dos semáforos já tem sinal sonoro e o pedestre tem 15 segundos para atravessar. Botão esperar um pouquinho do que se arriscar no sinal vermelho. É melhor, é melhor, é melhor sim. Mais seguro? É mais seguro. Só que tem muitas vezes que os carros não passam direto, sabe? Quando não tem ninguém eles passam direto, mesmo com o sinal fechado. Mas ainda é mais seguro. Ano passado, 83 pessoas morreram atropeladas no trânsito. O Manaus Trânsito quer evitar que as histórias se repitam. Tanto os condutores que trafegam nas ruas, que respeitam a sinalização. E também, a gente pede também que os pedestres que procurem atravessar na faixa de pedestre, que é a faixa de segurança. Nesse cruzamento da Avenida Codajás com a Rua Marquês da Silveira, no Petrópolis, os semáforos devem diminuir o número de acidentes. Agora, fazer as conversões à esquerda é proibido. O Manaus Trans vai fazer uma campanha educativa para estimular pedestres e motoristas a respeitarem uns aos outros. Daqui a pouco, bandidos levam 190 mil reais de empresário, dono de uma loteria aqui da capital. E ainda, ônibus é assaltado na Zona Leste e cobrador acaba ferido. Já, já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho